Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando poucos segundos aqui para a loja atualizar, já deixa o like maroto para fortalecer, rapaziada, tem skin criptografada, não sei se vai vir hoje, mas está próximo de vir, tomara que venha hoje para a loja que eu estou ansioso, não sei se vem, mas veio aqui para cotar um peça monopólio, voltando para a loja, são várias peças aí por 800 V-Bucks, então é mochila né rapaziada, então compensa, mochilinha e 800 V-Bucks, várias mochilinhas, aqui nós temos renda, 2 estilo 1500, paradox versão masculina 1500, picareta, tryhard, visão, essa é a batida dela, muito top, equilíbrio por 800, é isso aí rapaziada, veio para a loja, eco, skin tryhard, não sei se ela ainda é tryhard, deixa nos comentários se a eco ainda é tryhard, 1200, lâminas inversa, picareta 500 V-Bucks e o jato eco por 800, eco é um envelopamento dela, por 300 V-Bucks, veio para a loja, Zuri, com tela de carregamento por 1200, da hora, a Zuri lutadora, Dan energizado, picareta por 800, já na loja de aranóis, temos lutadores, skin extremamente old, temporada 1, Sagan 800, quebra-gelo, mais uma picareta clean, 500 V-Bucks, passo da guitarra, da hora, velha guarda, ponto de ruptura, 200 V-Bucks, e é isso aí né rapaziada, continuou o pacotão, a sessão fantasma, pacotão Dragon Ball, tá na loja, ainda tem oportunidade de comprar, em destaque nós temos itens tryhard, já deixa aí nos comentários, nota de 0 a 10, para a loja de hoje, que hoje está tryhard, e não esquece de usar a tag, faz isso, para dar aquele apoio para o canal, muito obrigado a cada um de vocês, até o próximo vídeo de loja, falou, valeu, e fui!